Nós começamos esse projeto ano passado, foi um meio que nós encontramos de arrecadar verbas para poder custear as despesas que nós temos na associação. Então, esse ano, nós pensamos novamente, por causa da falta de verba na associação, então nós resolvemos trazer esse projeto, juntamente com o Matheus, da Secretaria do Meio Ambiente, então nós unimos a associação com a secretaria para ver se nós conseguimos um número maior, para ver se a gente consegue com que o município se envolva nesse projeto, utilizando de duas formas, trabalhando a questão do meio ambiente e também nos ajudando na questão das verbas, que nós vamos estar, toda a arrecadação dessas latinhas, toda verba vai ser direcionada aos custos e às despesas da associação. A senhora pode explicar para a gente a importância desse projeto? A importância desse projeto são o tratamento dessas crianças. Nós temos aqui hoje profissionais especializados na área de tratamento de autista, de TDAH e outros déficits. E por que a importância? É um tratamento contínuo, diário, então eles têm que estar fazendo um acompanhamento com psicóloga, com fonoaudióloga, com terapias, com fisioterapia, então são profissionais especializados nessa área. E esses profissionais que nós temos aqui, a maioria são de fora. Então por que da importância da gente tentar segurar esses profissionais aqui, de conseguir essa verba para esse tratamento, porque se nós perdemos os profissionais, essas crianças vão ficar sem esse atendimento. E isso para eles causa uma regressão muito grande. Quais são os pontos de coleta? Os pontos de coleta do Cata Latinha está sendo aqui na associação e lá na Secretaria do Meio Ambiente, ali no centro, naquela torre. É bem no centro mesmo, lá na Secretaria do Meio Ambiente. Mas também tem aquelas pessoas que são de residência, que também podem estar entrando em contato conosco, que nós vamos até essa pessoa também.